Fala galera, Rossock trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui no Beast of Bermuda novamente em um servidor brasileiro. Sim, finalmente, depois de um tempão, lançaram aí um servidor brasileiro que vocês podem entrar, é só entrar aí na descrição e também no tópico fixo, tá ali. Lembrando que é um servidor de regras, é um servidor realismo, então por favor, leem as regras antes de entrar aqui no server definitivo, ok? Vamos lá então, vamos ver se a gente consegue alguma presa aí para a gente, eu já vi ali um Ignobinator, eu estou ouvindo alguma coisa. Ah, ali ó, uma manadinha de Lurdo, vamos tentar pegar, vamos lá, vamos lá, vamos pegar, vamos pegar. Eu estou aqui, vocês podem ver com 0.189, então eu sou uma das maiores coisas que existem aqui no servidor. Ah, eles vão fugir de mim. Ah, vão fugir, vou dar um grito aqui para pegar. Ah, consegui escapar galera, os Lurdinhos fugiram. Olha ali, estão zoando a gente, eles podem ser pegos por um Moza ou um Crono. Quem sabe eu fico aqui e vejo eles sendo capturados. Não, capaz galera, eu tenho que comer logo. Vamos utilizar no sufaro. Ó, aqui está o rastro deles, que eles fugiram da gente. E aqui tem uma carcassinha, perfeito. Vamos comer. O grupo do Acro só pode 3, o máximo, então se a gente encontrar algum Acrinho, a gente já pode chamar para o nosso grupo. Pronto. Vamos subir aqui. Vocês podem ver a minha Build também, ela está aqui, ó. Eu adicionei em descida rápida e eu tenho que adicionar ainda em subida, mas ela tem o foco todo em dano. Vocês podem ver aqui, o meu Acro, ele está muito forte. Muito forte mesmo. Olha lá os Lurdos, conseguiram fugir, estão faceirão lá agora. Opa, parece que está tendo uma seca. Hum, daqui a pouco eu posso atravessar, de repente. A gente pode ir para outra ilha, caso aqui não tiver nada. Eu vi um Apato ali e tem aquele Tinovinator, que a gente pode tentar pegar. Falando em Apato, olha ele aqui, ó. Olha só o menino. Vou ameaçá-lo. Vamos pegar ele? Vamos pegar, vou dar a marcação. Aí, ó. Perfeito. Está marcadinho, menino. Vamos lá, vamos tentar ir por aqui, ó. Peraí, 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 peraí. Ih, rapá, está tentando me acertar? Não. Está nervoso, está nervoso. Tá, vamos primeiro tentar ver se tem algum Acro aqui para eu me aliar, até para a gente ter uma família maior. Aí depois a gente caça de fato. Eu não estou com tanta fome assim. Na verdade ela está pouco, mas ela não está tanta. Então dá tempo de a gente dar uma voltinha para procurar algum Acro. Ele não vai atravessar. Com certeza vai ter Moza e Crono para pegar ele, se ele fizer isso. Então eu acho que ele não vai arriscar. Ele vai tentar a sorte aqui na minha ilha mesmo, onde eu estou de soberano. Olha lá o Itinovinator. Dois ainda. Hum, muito bom. Eles estão fugindo de mim. Eu sou muito lerdão porque eu sou meio gordo, galera. E grandão demais. Aí acaba dificultando a gente de caçar e correr. Olha, eles estão longe da água. Perfeito. Eu acho que eu vou conseguir alcançá-los. Pelo menos um. Já era, já era. Vamos pegar, vamos pegar. Olha ali, eu vou pegar, eu vou pegar. Ah, galera, eu vou conseguir pegar um. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver como é que eu estou de estamina. É, dá para alcançar. Vou pegar aquele ali, olha. Ali, o verdinho, o verdinho. Ah, não, eles vão entrar na água. Eu sei que tem uma aqui na frente. Nossa. Não, 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 não. Vou pegar, vou pegar. Vai, vai, vai. Rápido, rápido. Aí, eu tenho descida rápida aqui. Ah, vai acabar a minha estamina. Vou marcar ele. Não dá, eu estou sem estamina para marcar ele. Vamos, vamos marcar. Se eu marcar ele, ele perde velocidade. Mas, eu não consegui chegar muito perto. Caraca, eles... Olha quanto estamina eles têm. Isso que dá ser muito grande, né? A gente não alcança. Eu acho que acabou a estamina deles. Será? Ou eles não querem entrar na água porque pode ter algum... Algum predador. Vamos ver. Será que vamos pegar ele? Ah, todo mundo está fugindo de mim. Eu sou muito lerdo. Eu tenho que ir mais na maciota. É que eu sou muito grande. E azul ainda, né? Eu quis fazer uma cor do canal aqui. Opa! Eu acho que eles vão ser pegos. Será? Estou ameaçando, ó. Ele está me ameaçando. Eu vou ameaçar ele. Olha eles fugindo. Caraca, são rápidos? Eu vou gritar aqui para ver se eu encontro algum acro. Vamos ver. Ninguém respondeu? Aparentemente, não. É, pelo visto eu vou ter que ir para outra ilha. Não tem jeito. Até os Ict-9nator já foram para outra ilha. E os durdos estavam atravessando. Ah, beleza. Deixa eu ver se tem ponto para liberar. Não. Ainda não. Vou voltar. Ah, eu acabei aqui. Ah, já voltei com toda a minha estamina. Ah, tá, beleza. Só tenho que tomar água agora. Deixa eu ver. Ali na frente. Eu achei que era aqui a água. Senão eles iam escapar mais rápido ainda. Mas era lá em cima. Opa, eu estou vendo uma carcassinha ali. Ah, bora, bora, bora. Olha ali! Eu encontrei um acro. Ali está ele, ó. Mandar amizade. Acho que ele não estava escutando. Tem uma carcaça aqui. Deixa eu comê-la antes. Aí depois eu desço para aquele acro. Deixa eu só vir aqui. Espera aí. Aí, ó. Perfeito. Vamos descer agora. Vou ficar mandando amizade. Lá está ele, ó. E aí, bro? Ah, ele está vindo. É grandinho até. É bem grandinho. Vamos ver se ele vai aceitar. Acho que ele vai aceitar. Está fazendo um... Tuts, tuts, tuts. Aí, ele está vindo. Aí, ó. Agora temos aqui... Temos aqui já um acrinho. Ó, conseguimos fazer uma família. Beleza, então. Opa, ali estão os lurdos. Ali, ó. Ali está eles, ó. O Lurdo e a Pato. Andando junto. Vamos ver se a gente consegue pegar um deles. Não sei se eles estão enxergando a gente. Eu acho que não. Vamos por aqui. Eu tenho que cuidar porque... Dessas águas aqui, ó. Também sai Mosa e Crono. Eles podem nos pegar. Espera. Vamos esperar. Vamos vir mais para cá, ó. Porque eu posso pegar o embalo e sair correndo e alcançá-los. Vem, 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 vem aqui. Aqui, ó. Perfeito. Perfeito. Espera. 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 E agora. Agora. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Pega, 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 pega. Ali, 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 ó. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Já era, já era, já era, já era. Aí Mordi Mordi de novo Caraca, até o apato ali tá lutando Vou pegar um Aí Caraca, ele nem tá dando dano em mim Aí, já era, já era Vai pra lá Vai pra lá Corre pra lá Olha aqui, o cara roubou minha comida O cara roubou minha comida, velho Isso é um co... Trolley Caraca, aí ó, conseguimos Perfeito, eu vou pegar isso aqui, ó Levar embora Valeu, falou O cara ali roubou, o megalossauro passou correndo E roubou lá até ele, ó Caraca, ele só tava esperando Muito bom Só aqui mesmo no servidor Pra isso acontecer Muito bom, agora aqui, ó, eu vou afastar, né Claro, eu acabei tomando dano Deixa eu ver, ó, eu fiquei com 1500, eu tava com 1900 É, tomei um dano considerável Até Pronto Vamos comer agora Aí Caraca, que ousado Aquele mega Saiu correr Passou correndo e levou Ai, ai, beleza Caraca, eu perdi bastante conforto Perto daqueles lúrdos e do apato A batalha foi bem tensa Foi bem travada Vou comer aqui Mas, né, consegui pelo menos alcançar Os lúrdos Bem ali em cima na montanha Onde eles não poderiam me enxergar Eu tava do outro lado ainda, né Deixa eu só comer pra estocar bastante Morre! Oh 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 O cara O que que houve? O cara simplesmente Teve um infarto aqui do nosso lado Caraca, velho Como isso? O cara teve um infarto, maluco Nossa Beleza, né Vamos comer aqui Eu não sei o que que houve Ó, já comi tudo agora Não tem mais como comer E eu ainda não tô cheio, ó É 130 pra ficar cheio Nossa, eu vou ter que levar aqui a carcaça do cara Vou levar embora Eu vou levar pra ali Porque eu vou ter que ficar andando com essa carcaça Porque esse Mega Vai querer Peraí que eu vou ameaçar ele ali Olha ele correndo ali, ó Olha ele correndo Caraca Olha o tamanhozinho dele Isso, foge, Mega Eu vou ali agora tomar água Rapidão Ele vai tomar Ele vai comer Quer ver, ó Ele vai dar uma mordidinha Vamos ver se ele tá dando uma mordidinha Ele vai ficar Se eu não fazer isso Ele vai ficar me incomodando Então eu vou deixar ali a carcaça Pra eu vir aqui tomar água Claro, né Porque eu tenho que tomar água Aí depois eu volto e pego de volta Se ele não pegar, azar o dele Olha lá, olha Ele vai vir Eu tenho que olhar aqui também Porque Pode vir um mozo Crono daqui da água Vamos ver Olha, ele tá indo correndo, ó Vai passar Vai pegar Pegou Pegou esse rio correndo, ó Viu? Vou ameaçar Vai pra lá Vai pra lá Pô, legal que ele tirou e deixou no chão, né Que feio Ah, vou deixar pra ele isso aí Vamos lá Vamos sair daqui Agora pelo menos eu já tô recuperando tudo Já tô com 1300, já tá bom Na verdade Agora que eu tô recuperando Vou ter que deitar Vamos só dropar isso aqui, ó E deitar do lado da carcaça Pra guardá-la Vamos lá Vamos descansar Aí, ó Tô descansando agora O Meguinha tá ali comendo Tranquilo O Apato tá ali O outro Lurdo Eu não sei onde é que ele foi Eu acho que ele foi pra outra ilha depois dessa Ó, olha ele vindo Olha ele vindo Mas é que é ousado Olha a audácia do menino Olha que audacioso, velho Caraca, eu tô muito gordo também, cara Eu tô assustador Até pra mim mesmo Eu tô grande e gordão, velho Eu tô aqui com quase 1.2 Quase Tá, deixa eu ver como é que eu tô aqui agora Tô recuperando tudo? É Tô recuperando Já tô com 1.500 Agora eu tava com 1.300 Eu precisava deitar Precisava muito disso Até pra recuperar ali mesmo o meu conforto Pelo lado Vocês podem ver ali pelo lado direito Inferior Ele tá baixo ainda Olha ele vindo aqui, ó Olha a audácia Eu só vou erguer a cabeça E ameaçar Olha a audácia do cara Olha ali, ó Um acrinho, aquilo? Não é um acrinho Ah, pequenininho ali, ó Eu tenho que cuidar pro outro não atacar Olha o tamanho dele Miniatura demais, cara Bem pequeno Bem pequenininho Aí, ó Pode comer aí, cara Fica à vontade Vou deitar do lado Caraca, minha cabeça é maior que ele Sério É verdade Sai da água, sai da água Eita, nossa Quase Na hora que eu ia atravessar Apareceu Apareceu Eu acho que era um crono Eu não tenho absoluta certeza Porque foi muito rápido Mas eu acho que era Olha ali Liquid Novinator Ah, aquele Liquid Novinator Sai pra lá, bicho Eu acho que eles não vão entrar na água Por causa que tem o crono na água Eu vou empurrar eles Vamos lá Vamos empurrar Vamos empurrar Empurra eles pra água Vamos deixar o crono fazer a limpa Olha ali, ó O crono pegou O crono pegou Eu falei? Olha ali, ó Eita, nossa Eita Caraca Ele saiu vivo ainda Cara Olha o crono ali Vou ameaçar o crono Eu só não vou atacar eles Porque eu ainda tô gordão Eu não tô com fome Eu só queria assustá-los mesmo Porque eles tão no meu território Caraca Apareceu o crono Quase pegou o Novinator, velho Quase Eu não vou atravessar mesmo Eu vou acabar ficando aqui na minha ilha Então Vocês já sabem Aonde eu estou Vocês já sabem E aqui vai ser a minha ilha, galera A minha ilha Mas a gente já vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Por favor, deixe seu like, comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito E lembrando Caso vocês queiram aqui Entrar no servidor BR É só seguir o que diz na descrição E também no tópico fixo E aí vocês jogam aqui com nós Lembrando pra ler as regras Por favor Então é isso Valeu Até mais E tchau Fui E aqui vocês podem ver Que eu tô quase 1.2 Valeu E aí E aí E aí